Olá amigos do nosso canal Eu venho através desse vídeo Falar de um assunto que eu já devia ter falado há muito tempo Trata-se de algo que eu recebi através de um sonho Um sonho que eu tive Um sonho que não é muito comum a gente ter Na verdade, quem nunca teve algum pressentimento Alguma mensagem, alguma revelação Através de um sonho Eu acho que toda a humanidade está alcançando esse nível De conexão com os planos superiores E eu não quis falar Eu acho que tem mais ou menos uns dois anos que eu tive esse sonho Na verdade eu até perdi um pouco a noção do tempo Eu já devia ter falado isso há mais tempo Mas eu acho que tudo tem um momento para amadurecer E eu vou falar desse sonho Vou contar esse sonho Que é uma profecia agora Mas eu acho que foi em 2013 Foi na época dos protestos Dos protestos Que tomaram todo o Brasil Que o povo foi para as ruas Nos quais o povo manifestou a sua indignação Com a classe política Com todo o deboche Com tudo que a gente tem visto Que suscita a nossa indignação E eu vi muita confusão E eu vi muita confusão Cada um defendendo uma coisa diferente Vi pessoas também expressando as opiniões mais estapafúrdias na época Não no sonho, mas na realidade mesmo E eu estava chocado com pessoas pedindo intervenção militar Pessoas com ódio Manifestando abertamente o seu racismo A sua... Isso depois, quando os protestos começaram a minguar Muitas opiniões Muitas começaram a surgir Nas redes sociais E eu vi pessoas defendendo ideias fascistas E aquilo me deixou muito preocupado Muito pesado Eu mesmo participei de alguns desses protestos E nessa época eu tive essa revelação Esse sonho profético E eu vi inclusive uma senhora evangélica Que teve uma visão parecida com a minha E isso me incentivou a falar agora Então nesse sonho Eu via um enxame de vespas Marimbondos, né? Vespas Indo em direção ao Brasil E esse enxame Eram milhões e milhões e bilhões Era um enxame incontável de vespas E essas vespas Elas picavam as pessoas E o veneno dessas vespas Era o veneno do ódio Era o veneno Um veneno, assim, de orgulho, soberba Hipocrisia De todos os vícios da alma Que a gente poderia imaginar E essas vespas picavam as pessoas E essas pessoas eram envenenadas Por aquele veneno E eu via aquilo minando A estrutura da sociedade Eu via aquilo minando Amizades, destruindo Amizades, relacionamentos Eu via aquilo Corrompendo Destruindo A sociedade brasileira Destruindo a sociedade No seu tecido Na sua base E destruia, inclusive Tudo que foi construído Que foi objeto de luta Foi construído através de gerações No Brasil Sendo destruído Então eu via Aquela Era uma contaminação Era uma espécie Uma invasão De uma influência Teletéria De uma influência Nefasta Mas que tinha Um fundo espiritual Era uma infestação De caráter espiritual E eu notava A astralidade Muito pesada Eu notava Que aquilo vinha E contaminava A sociedade brasileira E eu estava Num local Reunido com muitas pessoas Era como se eu tivesse Algo para dizer Eu me lembro Que nesse momento Eu olhava para o céu E eu via Uma vastidão imensa E aquela vastidão Se confundia também Com ideias Com revelações Muito profundas Com uma luz Muito profunda De algo Que os céus Estão querendo fazer No Brasil Sobre Revelações Sobre a espiritualidade Sobre propósitos Que Deus tem Para a humanidade Para a humanidade Para o mundo E para o Brasil Uma renovação Mística Uma renovação Espiritual E uma sabedoria Superior Uma sabedoria Que Deus quer trazer Mas aquilo Era impedido Quer dizer As nossas As nossas aspirações E os nossos pensamentos Mais elevados E mais virtuosos E mais Digamos Conectados Mesmo Com o poder superior Não tinha condições Daquilo Não havia condições Daquilo Se concretizar Porque havia Muito tumulto Havia muito Reboliço É como se As forças Trevosas Tivessem dominado A sociedade De uma tal maneira Que tivesse Inviabilizado As nossas As aspirações Mais nobres E como se O próprio debate Tivesse parado Estagnado Por conta Dos pensamentos Mesquinhos E nefastos Porque esses Marimbondos Dessas vespas Elas contaminavam A pessoa Com ódio Com maus pensamentos Com maus desejos Maus desígnios Com ideias reativas Ideias nefastas Com todo tipo De vício Todo tipo De sentimentos Egoístas E aquilo Formava Uma espécie De um paredão Que impedia Que algo maior Fosse feito Pelo mundo E pela nação E eu Notava Que muitas coisas Me foram comunicadas Que eu não me lembro Eram ideias Que eram muito elevadas E estão para além Mesmo da minha Compreensão comum Eu só conseguia entender Num outro nível De consciência Quando eu acordei Essa contaminação Essa contaminação Essa infestação E nesse momento Duas vespas Viam em minha direção No momento Que elas iam Me picar Eu acordei do sonho Então isso é um alerta Também para a possibilidade De eu mesmo Ser contaminado Pelo veneno Do ódio Que vem com certeza Do príncipe do ódio Gente eu deixo Essa mensagem Para vocês Reflitam sobre isso Porque Esse veneno E essas vespas Querem arrastar As pessoas Para o abismo Para destruir Esse país Gente Reflitam sobre isso Que isso seja Um alerta Para vocês Muito obrigado Obrigado